Galera, mais um pedacinho de vídeo aí pra vocês aí, vamos trazer aí uma rotazinha aqui no Santo Eduardo Eu dei uma parada aqui pra comprar almoço e agora a gente vai fazer Avenida Brasil aqui, beleza? Aqui é o Bado Gordo, bem conhecido, a galera que gosta de tomar um aí, resenhar, jogar conversa fora Só um papo de macho, gosta de vir sempre aí no Bado Gordo aí, galera que já são amigos, já se conhece há muito tempo Aqui é a Avenida Brasil, a famosa Avenida Brasil, já foi muito mais movimentada hoje em dia, nem tanto Mas é a Avenida Brasil aqui, beleza? Bairro é Poço Parte de baixo da cidade E vamos que vamos Vamos embora, vamos Até mais ali na frente do Próximo do Senai Próximo do Senai Vamos lá Viva a Flip Vamos lá Vamos virar aqui para a esquerda O cafezinho do banco está aí, está com o valor do sol agora Aquele prédiozinho ali baixinho ali na frente é o Hospital da Mulher Fica lá na Comenda do Leão E aqui a gente vai na Pedramérico, na Avenida Pedramérico Que é essa daqui da frente Que é uma avenida que se você for direto, direto, direto mesmo Vai sair na Praia da Ponta Verde Só que lá na frente ela recebe outro nome No caminho ela recebe outro nome Queria agradecer a vocês Deixe seu like e até o próximo vídeo Até o próximo conteúdo do canal Força Natural Tchau